Semana de carnaval, olha, em Lucena, litoral norte do estado, em Nuconde, litoral sul, a população local e os turistas vão poder curtir shows gratuitos na orla, tá? Eita, rapaz, cadê ela, hein? Tá ao vivo, é? Ela tá ao vivo, hã? Tá ao vivo? Ah! Você tá na praia, mas pelo menos você não foi, Paulinda, tá sério? Conta aí, ó, é gente de força na praia, viu? Conta aí, minha filha, como é que vai ser a folia? Vá, diga, 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 diga logo! Pois é, menina, a gente já mostrou o pessoal indo pra Olinda, né, logo cedo, e agora a gente fala do pessoal que vem para o nosso litoral aqui, para Ibano. Quando a gente fala em carnaval, a gente lembra do quê? Lucena, lembra Jacumã, e lá a festa já tá rolando tem dias, viu? Lá em Lucena, desde o dia 10. E hoje, minha gente, tem shows, né? Então, quando a gente fala em shows, vamos lá, vamos falar as atrações. Hoje, tem Neto Lucena, lá em Lucena, tá? E tem Serginho Pimenta, Júnior Canibal e Alberto Bacana. Amanhã, vai se preparando aí, porque amanhã tem Berg Farra, Juan Forrozeiro, Ramon Schneider e Joyce Tainá. Agora, vamos para a Jacumã, porque a festa lá começou no dia 8. Hoje, tem no palco Diogo Cirne, Banda Abala, Miramaia, Banda Encantos. E amanhã, Pura Curtição, Axé Massa, Vinícius Mendes e Bizay. Agora, lembrando, viu, que lá em Jacumã, a festa só termina no dia 14. Então, é preciso, minha gente, ter muita energia. Quando a gente vai lá para Jacumã, a gente vê o pessoal, essa hora, ainda indo dormir, viu? Porque lá não tem esse negocinho de você não dormir, de você dormir à noite. Não, o povo aproveita sem parar. Do mesmo jeito, lá em Lucena. Então, para vocês que estão indo aí para o nosso litoral, bom carnaval, viu, minha gente? E aproveita, porque eu soube que por lá está fazendo um sol bom e a alegria está grande também. Eu volto contigo aí, Paulo. Eita, Glaucia, na rua, já sabe, Glaucia. Agora, interessante, né? É um negócio dela só farra, né? É praia, é falar de carnaval.